Beleza? Aqui quem fala é o Renan do canal Crash Pronto. Cara, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês aí como pegar o Alok totalmente gratuito, beleza? Então, mano, vamos pro vídeo sem enrolação. Como faz pra pegar, mano? É o seguinte, teve aqueles eventos de lobby, tá ligado? Onde eu fiz a live juntando os diamantes, não sei se vocês viram, mas eu vou estar fazendo o vídeo aqui de novo. Eu fui e peguei esse negócio aqui de lobby, onde a gente tava botando, todo mundo tava botando lá no lobby da casual. Então, foi assim que eu fui pegando meu diamante, eu entrava aqui na casual, botava aqui bermuda e iniciava. Então, eu ficava atrás de quem botava aqueles negócios lá, aí quem não botava, eu esperava dois segundos, dois segundos no lobby. Aí, dois segundos eu quitava e iniciava a outra. Aí, eu entrava de novo, esperava mais dois segundos, quitava, mano. E assim, por diante, eu fui pegando os diamantes. Eu peguei 3.500 diamantes, mas eu gastei 1.500, né, cara? Gastei 1.500 aí, diamantes, pra pegar essa roupa e o pacote da Rei Caveira. Totalmente gratuito, rapaziada. Não gastei nada, não gastei nada pra pegar o pacote da Rei Caveira e o pacote do Alok, beleza? Gastei nada, tenho o pacote da Rei Caveira completo também. O pacote da Rei Caveira completo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Cadê a Rei Caveira? Aqui, ó. O pacote da Rei Caveira completo, beleza? Também tem aqui, ó. Aí, ó. Compreetão. E, mano, a qual é essa, rapaziada? Vai ter mais eventos aí. Então, mano, juntas diamantes, velho. Juntas diamantes aí, pra pegar o Alok ou os personagens que vocês preferirem aí, hein. Preferir pegar, mano. Muita gente quer saber como pegar o Alok de graça. Então, essa é a maneira de pegar, mano. Não existe outra maneira, tá ligado? Pra pegar diamantes de graça. Então, é isso, mano. E outra dica que eu dou pra vocês. Não tem esses airdrop aqui, velho? Esses airdrop. Às vezes tem promoção de um real, variando de 299 diamantes. Então, qual é a dica que eu dou? Mano, quando tiver promoção de um real, pega, mano. Tenta pegar, porque essas promoções demoram vir, tá ligado? Entendeu? Demora vir. E é isso. Então, vou ficando por aqui. Fica com Deus. Um abraço pra todo mundo. E fui! Um abraço pra todo mundo.